Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje voltamos a ter a nossa unboxing mensal do site do Fantástico e depois de dois meses sem fazer este vídeo de unboxing, hoje voltamos com o unboxing do mês de junho e como sempre, except nos últimos dois meses que eu não fiz, vou falar todos os produtos que vieram na caixa, o que é que eles prometem e o valor deles e se vale ou não a pena a caixinha, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos mostrei, a caixa então este mês é assim e na tampa temos então a nossa frase como sempre e a deste mês é Be Kind to the Planet and It Will Be Kind to You, portanto ser bondoso para o planeta e o planeta vai ser bondoso para nós. Pronto, temos depois a nossa revistinha e eu entretanto já tirei aquele papelinho que normalmente vem sempre a proteger os produtos, mas pronto, temos então os nossos 6 produtos, exatamente 6 produtos e eu mesmo que não tivesse já visto a caixinha, a primeira vez que vi a caixa e cá abri, eu tirei o papel porque uma menina criou o papel, aquele papel para encher a caixa, mas eu assim que abri a caixinha pela primeira vez eu lembro perfeitamente pensar, isto é ritoso, porque o cheiro é muito específico. Voltámos a ter a revistinha. By the way, eu vou retomar estes vídeos, foram vídeos que em todos os vídeos e no Instagram e em todo lado, em todos os vídeos eu tinha comentários a pedir para voltar a fazer estes vídeos de unboxing, no Instagram também recebi um monte de mensagens. Voltámos a ter as caixinhas, desta vez são, a partir de agora, a partir de agora são oferecidas pela Look Fantastic, no entanto, como devem calcular, se me conhecem um bocadinho minimamente aqui no canal, a minha opinião vai continuar a ser exatamente igual, a mais sincera possível, porque é assim que eu sou. Continuando, então temos a nossa revistinha que eu estou muito satisfeita de ver de volta, embora obviamente não seja a coisa mais ecológica, é bom sabermos o que é que os produtos prometem, quanto é que eles valem. Então, o primeiro produto é um produto que eu creio, eu creio que isto será full size, portanto, eu vou confirmar, eu vou abrir, aliás, já aqui a app no meu telemóvel, já tenho aqui a aplicação aberta e, portanto, vamos vendo de acordo com os produtos que vão aparecendo, quanto é que eles valem ou não. O primeiro produto é um produto da marca Dr. Lip Tint e este, pelo que eu estou aqui a perceber, aliás, eu acho que isto já apareceu uma vez na box, se não estou em erro, isto é produto full size, estava aqui a ver na Look Fantastic, o produto full size custa 9,45€, então isto é um lip tint, portanto, um bálsamo hidratante com um tinte de cor, portanto, ao mesmo tempo vai hidratar os lábios e vai tingir, portanto, deixar uma cor nos lábios tingida. Diz que é 100% com ingredientes naturais para um paut, portanto, para um lábio mais suave, mais hidratado. Depois ele diz para aplicar normal, durante o dia, pôr-nos lábios e diz que também pode ser utilizado nas cheeks ou nas eyelids, portanto, nas cheeks para utilizarem como blush, ou nas pálpebras, mas ele diz para ter um glossy pop, portanto, vai ficar tipo uma sombra glossy. Isto nos olhos não vai ter qualquer tipo de duração, tenham por favor em consideração. Em termos de ingredientes, dois chave, diz lanoline e anthocyanis, é um pigmento de uma planta que faz com que seja pigmento vermelho. Para finalizar, estava aqui a ver no site, isto então, para além de ser 100% natural, diz que é cruelty free, sem parabéns, sem fragrâncias, sem sulfatos, sem óleos minerais, sem petróleo, sem agentes corantes, sem silicones, sem TEAs e DEAs, que eu não sei o que é. Portanto, cruelty free, 100% natural, full size e então este é o primeiro produto da nossa caixinha, é de uma cor assim envermelhada. Ele não diz aqui que há mais opções de cores, portanto, eu acho que será avermelhado para toda a gente e este produto vale então 9€, 9,45€ que é o primeiro produto e é full size. Ora, de seguida temos um produto da marca eSpa, que eu adoro todos os produtos que perguntei desta marca. Aliás, vocês se viam aqui as unboxings do canal, sabem que eSpa é uma das marcas que eu mais gosto de receber aqui nas caixinhas. Este é um produto, obviamente, pequenino. Isto tem 7ml, eu tenho aqui o produto em grande, que são 15ml. Portanto, isto é, na verdade, é metade, é um produto da Luxe, isto é metade de um full size, sendo que o full size custa 60€, portanto, este aqui vai valer mais ou menos 30€ e, obviamente, o full size vem assim em pote e este vem em tubo. Mas só isto vale logo 30€. 24 Horas Replenishing Eye Moisturizer da eSpa. É um creme altamente nutritivo e hidratante, com uma variedade de efeitos kind to skin, portanto, suaves para a pele, ingredientes que ajudam a proteger, amaciar e hidratar a zona dos olhos, com ingredientes chave, vá para altamente hidratar e dá um aspecto mais youthful, portanto, dá um aspecto mais jovem. Tem, bem, isto é só um monte... Isto está tudo em inglês, portanto, há muitos aqui, que eu não esqueci de passar para português. Mere, Frankincense, Neroli, Ginkgo Bilboa, Evening Primrose e Jojo Oil. Isto para aplicar debaixo dos olhos e podem aplicar também na parte de cima, depois limpar o rosto. E, portanto, fui aqui pesquisar, né, porque eu não tinha a certeza. A eSpa é uma marca que é cruelty free, portanto, isto é um produto da Luxe, que é metade de um produto full size, vale 30€ e é cruelty free. E é um creme de olhos de uma marca que eu adoro, portanto, estou muito, muito entusiasmada. Só por isto já valeu a caixa inteira, porque, mesmo que paguem, imaginem, mesmo que paguem mensalmente a caixa, seja 20€, só isto vale logo 30€, portanto, yay! Ora, da seguida temos o produto que faz com que a caixa toda cheje super bem, que é o produto da Rituals, obviamente, este é o exfoliante de 70ml do Ritual of Ching, que é dos cheiros mais relaxantes de sempre, que é este verde aqui, que é mesmo aquele cheiro suave spa. Este, então, é um exfoliante de 70ml, que é, portanto, um tamanho de Luxe, visto que o tamanho grande são 200ml, espetacular para viajar, sendo que não se faz muito disso hoje em dia, não é? E, então, diz que é um exfoliante composto com finos grãos, finas partículas de bambu e uma base em creme que remove células mortas, enquanto dá um cheiro relaxante ao banho, formulado com ingredientes ativos, que são bons até para as peles e zonas mais sensíveis, como o pescoço e o, portanto, aqui o peito. Ingredientes-chave Sacred Lotus, Jojuba, Shea Butter e Coconut Oil. E, obviamente, diz que é para aplicar com moções, movimentos circulares no banho, para remover, obviamente, as células mortas e fazer exfoliação na pele. E, portanto, eu percebi-me que não encontro Rituals aqui no site da Look Fantastic. Não percebi se eles deixaram de vender ou se as coisas estão só escutadas. Fui ver ao site oficial da Rituals o preço. O preço, por exemplo, no site oficial da Rituals é R$14,90 pelo tamanho grande, portanto, isto deve valer. Eu tenho que fazer umas contas, mas deve valer para aí, sei lá, uns 6€, 5€, por aí. Qualquer das formas eu vou fazer as contas e vou dar aqui uma estimativa mais ou menos. Estranho não estar no site da Look Fantastic, mas, portanto, Rituals é sempre bem-vindo e é mais um produto de Alex. De seguida temos o produto número 4, que é um produto full size da marca So Eco, que é aquela marca que, por 100 cenas, eu não sei se é 6 cenas que se compram ou não, já uma esponja veio desta marca e eu fiquei confusa. Eu acho que é por 100 coisas que se compra desta marca, eles plantam uma árvore. É a sensação que me dá, pronto. É esta aqui. Isto é um produto full size e é um gentle facial buffer. Isto é para exfoliar mais ou menos. Isto basicamente é um auxiliar, um produto auxiliar, uma esponja auxiliar. Isto não é bem esponja, é, olhem, eu não sei explicar. Isto é um género de pads auxiliar para vocês ajudarem a lavar o vosso rosto. Portanto, obviamente podem pôr aqui um cleanser ou um esfoliante e fazer a vossa espuma e ter isto como auxílio. Em vez de, por exemplo, utilizarem, sei lá, outro utensílio para ajudar a lavar, ou uma escova, ou uma foreu, ou uma clarissónica, ou whatever, uma conhaque sponge. Portanto, isto, isto então é um produto full size. Ele aqui no site diz-me que esta marca não só é vegan, como é cruelty free. Vale 13,45 euros. E diz-me aqui então que é um pad de esfoliante, que é, está farto de ganhar prémios, portanto, award winning. Responsável e ajuda ao ambiente. Bom para todos os tipos de pele. Isto ajuda a remover a perqueria dos poros, remover células mortas. E também ajuda com que depois os produtos que vocês aplicarem de skincare sejam mais facilmente absorvidos. Depois ele diz para utilizar e, entretanto, eu percebi que isto é para o corpo e não para o rosto. Se bem que vocês poderão utilizar também para o rosto, né? Eu acho que sim. Ele diz aqui para molhar em água morna, tirar o excesso de água e pôr o body wash, portanto, o gel de banho, e andar a lavar o corpo com isto. É quase como se fosse tipo uma lufa, sabem? Aquelas esponjas para lavar o corpo. Eu acho que, a menos que isto seja muito agressivo, acho que vocês também poderão utilizar para o rosto. Olhem, experimentem. Mais um produto full size. Este, obviamente, é bem mais barato do que o primeiro, mas segundo produto full size e parece-me super bem. De seguida, temos o produto número 5, que é de uma marca que eu adoro, que é a Philippe Kingsley, que é uma marca de produtos de cabelo. Não consigo ter a certeza se esta marca é cruelty free ou não. Segundo o Google, é. E segundo o próprio site deles, é uma marca que é cruelty free. No entanto, eu não estou a encontrar na Leaping Bunny, portanto, não tenho a certeza. Rumores e mitos urbanos dizem que é cruelty free, but I'm not sure. Esta é uma marca que eu já experimentei vários produtos e quase todos vieram aqui na caixa, sendo que um dos mais antigos e dos primeiros que eu experimentei desta marca foi o Elasticizer, que é uma máscara de cabelo, que se tornou a minha máscara de cabelo favorita de sempre. E olhem que eu já experimentei muita coisa. Então, isto é um produto que é tipo um sérum para cabelo e diz que ajuda a lutar contra o freeze, portanto, é um sérum que ajuda a condicionar, proteger, lutar contra o freeze e ajuda a fazer o styling do cabelo. Diz que tem uma embalagem de plástico que é 100% reciclável, manufaturada e sustentável de uma maneira ética. Em termos de ingredientes, diz que tem vitamina B5, vitamina A e ácido cítrico como ingredientes chaves e diz então para aplicar uma camada pequenina, portanto, uma quantidade pequenina nas pontas e no cabelo mais úmido ou molhado. Também podem aplicar em cabelo seco, se precisar de um extra brilho. E então, isto é um produto que eu creio que será deluxe ou pequenino, 20 ml, tenho aqui que confirmar quanto é que é o tamanho grande. Isto é um tamanho deluxe, 20 ml, sendo que o tamanho full size é também tubo e são 75 ml, portanto, é quase metade. Metade seria 30, 32 ml seria metade. Ele diz aqui que é vegan, está aqui no site do Doutor Fantástico em baixo, se conseguirem ver, diz que é vegan aqui. E então, isto é um produto deluxe, mais ou menos metade do preço, o tamanho grande de 75 ml vale 25,45, portanto, eu vou fazer as minhas continhas. E é o nosso quinto produto e é mais um deluxe. Ok, por fim, temos o nosso sexto produto, que é de uma marca que já apareceu aqui também muitas vezes na caixinha, e é a marca Balance Me. Este é o Pre & Probiotic Cleansing Milk, portanto, é um leite de limpeza, portanto, creio eu, para remover maculhagem, ou pelo menos para limpar a pele. Este então é um tamanho de 30 ml e diz que é um leite, leite de limpeza, ligeiro, que remove todos os traços de poluição, portanto, todos os restos de poluição. Proteção solar, portanto, SPF e até maquilhagem de olhos, para uma pele que fica, que deixa a pele calma, limpa e iluminada, graças à assinatura de bioativos e probióticos e complexos de pré e probióticos. Ele é desenhado de forma a fortalecer a delicada barreira microbiome do microbioma da pele, enquanto, ao mesmo tempo, limpa e faz uma ligeira esfoliação. Isto foi tão difícil de dizer, mas pronto, às vezes a própria ordem é complicada. Ingredientes chave, Willow Bark e Ácido Salicílico, que é um BH shake, que ajuda com a limpeza da pele, esfoliação, etc. Diz que era para aplicar na pele com ou sem maquilhagem e até a maquilhagem remover-se toda e depois tirar com a pele. Ah, ok. Portanto, isto é um leite de limpeza que é para retirar com água, portanto, não é daqueles que vocês aplicam com o algodão e depois podem deixar. Têm que retirar com água. Pronto, ok. Isto é um tamanho de 30ml. É uma marca que é 99.97%, portanto, este produto especificamente é 99.97% natural. É do UK, é vegan e é cruelty free. Os dois. E pronto, é isto que ele diz. Eu não consegui engonderá-lo no site da Look Fantastic. Ele deve estar esgotado, porque eles têm quase todos os produtos da marca Balance Me, mas fui para pesquisar ao Google e o tamanho de... Portanto, o tamanho que foi o site são os 180ml. Isto é 30, portanto. Eu vou dizer que este é um mini, porque dela que se teria que ser um bocadinho maior e o tamanho grande é assim em pump. Pelo que eu percebi, o tamanho grande custa à volta de 20, 20 e tal libras, portanto, deve ser uns 20 e tal euros. E é o nosso sexto produto, e eu vou dizer que é um produto mini, até porque para um rosto, uma mesa de rosto, isto deve dar bem para duas ou três vezes. Mas pronto, é o nosso produto, o único produto mini, assim, mais pequenino e é o último produto. Antes de terminarmos, tenho só que vos mostrar o que é que vem na próxima caixa. Portanto, eles dão sempre um sneak peek no final da revista de que produto de um dos produtos, dos seis produtos da caixa seguinte. Então, na próxima caixa, virá um produto da marca Elemis, que é o Superfood Glow Priming Moisturizer. Portanto, é um creme hidratante e, ao mesmo tempo, primer para maquilhagem, que deixa um aspecto iluminado na pele com bucha, 20ml e que vale 22 libras, que é este aqui. Portanto, para o mês que vem, podemos esperar este produto na nossa caixinha e eu estou muito, muito, muito entusiasmada. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que estejam contentes de eu trazer de novo estes vídeos de volta aqui ao Canadá. Estou muito satisfeita. Eu já subscrevo as caixas há para aí uns 4 anos. Aliás, eu acho que em setembro deste ano, ou outubro, sei que foi no final do ano, eu comecei a subscrever estas caixas no final do ano de 2016. Portanto, no final deste ano vai fazer 5 anos que eu sou a subscritora destas caixas. E como devem calcular, obviamente que há caixas melhores, há caixas piores, como sempre. Esta foi uma caixa bastante boa. Estou muito satisfeita. Os meus highlights da caixa, sem dúvida, o creme da E-Spa, porque é uma marca que é muito cara. Todos os produtos que eu já experimentei desta marca, eu adorei, portanto estou muito satisfeita para poder experimentar um creme de olhos. Mas, obviamente, fico sempre satisfeita com o Ritual of Ching, de Philip Kingsley, porque é uma marca que nunca me zeudiu. Depois temos um produto, pronto, mais baratoso, mas que é eco e sustentável e bom para lavar o rosto ou o corpo. Temos este que é um full size, mas que não é tanto o meu estilo de produtos, embora seja o único produto de maquilhagem na caixa. Mas não é mesmo o meu estilo de produtos, embora seja full size. E por fim temos este. Bem, é bom para experimentar, mas não é nada especial. No geral, acho que a caixa vale muito a pena, obviamente, vocês pagam ou 15, ou 17, ou 20, de qualquer das formas. Só, por exemplo, o creme de olhos já passou, portanto, eu esta caixa acho que vale muito a pena. É uma das boas, não é a melhor de sempre, mas é uma das boas. E, by the way, a Look Fantastic disse-me que eles ainda este mês, eu acho que eles já tiveram isto mês passado também, mas este mês eles ainda estão com uma campanha que é, isto para o caso vocês querem, obviamente, utilizar ou aproveitar ou o que for, na compra de, portanto, na subscrição de 3 meses, 6 meses ou de 1 ano, portanto, qualquer uma das subscrições, sem ser a mensal, que é a única, vocês podem pôr um código que é o JUNEBB, bem, eu não sei o código de código, mas eu vou pôr aqui, se vocês meterem este código na vossa primeira caixa, portanto, quando fazem a subscrição, seja ela de 3, 6 ou 1 ano, vocês ficam com a primeira caixa a 5€ e depois as outras sempre ao mesmo preço, obviamente, portanto, olhem, se tiverem com interesse, é uma campanha boa de se aproveitar, caso contrário, para o mês que vem, cá estaremos a falar de novo da caixinha mensal. Espero muito que tenham gostado do vídeo, obviamente, quero saber o que é que acharam nos comentários em baixo, gostaram da vossa caixinha, não gostaram? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí